Oi gente, tô aqui toda arrumada, já todo produzido, porque finalmente chegou o grande dia, né? Eu, os meus irmãos, mais meu pai, vamos lá, né? Em Piraju, no Cinemax, assistir o filme aguardado do ano, né? Que vai ter... Nossa, vai ser muito foda esse filme, né gente? Falar assim de uma vez, vai ser o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, um filme com o Holland, e daí vai ter o Aranha Versa, né? Que vai ter outros planetas aí, né? O Multiverso vai envolver os outros atores que fizeram também o Homem-Aranha, o Peter Parker, o Andrew Garfield, o Tobey Maguire, né? Tô super ansiosa, super na expectativa, não vejo a hora. A última vez que eu fui num cinema na minha vida, eu tinha 9 anos de idade, assisti a Era do Gelo 2, e eu não vejo a hora, né? De assistir em família, comer pipoca, ver aquele telão, colocar, não sei se vai ter óculos 3D também, e muito ansiosa, com o coração na mão, porque é um filme... Ah, um filme que a gente ama muito, né? De paixão, né? Desde quando era bem criança, e rever agora no cinema vai ser muito, muito, muito incrível. Não vejo a hora de estar sentada lá na poltrona e vendo esse grande filme. Muita expectativa, nossa sessão vai ser às 6 horas, e eu não vejo a hora, não vejo a hora, gente. E é isso!